1 a 2 e meia e oi meu bem! Tudo bem? Gente, que saudades de vocês. Realmente esse carnaval eu não tô parando e eu tô fazendo muita coisa legal, mas você não me segue lá no Instagram, você não tá vendo. E o vídeo de hoje, vocês não tem noção do que eu me transformei. Sim, um momento. Eu desfilei pela primeira vez na Sapucaí, minha gente. Vocês tem noção? Tipo, eu só assisti o carnaval do Rio de Janeiro ano passado, o desfile das campeãs. Eu sempre assisti pela TV e dessa vez eu estava na avenida, na Sapucaí. Vocês tem noção? Isso é muito grande pra mim, gente. Sério. Eu fiquei muito feliz e eu filmei tudo pra vocês, vocês vão acompanhar agora. Eu filmei tudo, tudo, tudo. A maquiagem. Vocês gostam muito de ver a maquiagem que a Pri que fez. Então acompanha aí. Eu tô aqui lavando meu rosto, né? Porque eu vou hidratar. Carnaval, minha gente. Eu passei muita maquiagem, então eu tô cuidando bem da minha pele. Eu tô usando aqui o Luna 3 lá fora. Aí vocês já vão acompanhar aí e vocês vão ver como foi. Mágico e maravilhoso. Eu me transformei. Vai ver aí. Estamos na prova de roupa, gente. Já fiz o cabelo, mas eu vou ter que fazer um coque. Aí vou fazer a make. Já tô provando. E está chovendo. Vocês não acreditam? Ai, Jesus. Está chovendo. Mais um desafio, né? Já não bastou o desafio. Desfilar pela primeira vez. Ainda chovendo. Mas é isso aí. Sério, pós. Esse momento tem que durar. Mais aí. Base aplicada. Gente, eles ali estão arrumando a fantasia. Deem um oi, gente. Eles estão arrumando a minha fantasia. Depois eu mostro pra vocês. Não corre o tipo da pele, né? É, bem o tonzinho da pele e a prova d'água. Que é o que vai garantir a durabilidade. Uma das coisas, né? Ele ajuda muito. Todo o nariz. É, porque quando tu faz a tua make, tipo, não fica um nem fundinho. É, porque a gente corrigiu com o do tom da pele. Se você usar som muito claro, até a cinzenta dá mais olheira. Então é interessante um bem do tom, da base que você aplicou. Aplicou depois, vamos pra iluminar. Ao redor da boca. Pra ela poder comer, pôr a mão, isso aí. A linha da orelha, que isso levanta o rosto. Dá aquele efeito lifting. Que as makes da Sabrina meio assim, porque tem. Bem pra cima, né? Tudo pra cima. Isso, pra levantar o rosto. Aqui eu não tô esfumando. Deixa bem marcado. E pra dar aquele aspecto, ela também coloca um pouco aqui pra dar profundidade. É, super truque. Aí vem com a esponjinha, deixando mais suave, tirando as linhas. Sempre olhando pra ver se não tá manchando. Eu faço um Vzinho de fora pra dentro, que é o que afina. Você vai alargar a parte que é fina, que é aqui em cima, e afinar a parte que é... Ah! E isso que o resto não dá efeito. Entendeu? Nossa! Peguem o truque. Então as coisas bobinhas que dão efeito. Ó, exatamente um Vzinho. Bora pra dentro. E fecha aqui a pontinha pra ensinar. No caso do olho da Laura, que é mais gordinho, é legal entrar aqui, ó. Porque dá uma profundidade. Olha a diferença de um lado e outro. Como o lado que eu apliquei o escuro dá uma profundidade, eu crio um côncavo. Só que eu não consigo fazer esse, é uma make levinha. Então tem que ser uma make mais pesada. Olha a diferença que dá. Eu crio uma ossatura. Vem com a pontinha da esponja, dos batidinhos. O escuro não precisa ser perfeito e somar certinho, porque ele é uma sombra e sombras não são retas. Agora a iluminação eu faço bem retinho. Mas aqui é só um sombreado, ó. Precisa fazer certinho. Esse risco é entrando aqui na dobrinha. E olha a diferença que eu faço assim, ó. Olha como aumenta. Entendeu como você entrar aqui reto, como afina. Você meio que apaga essa partezinha do nariz. Faz tudo virar uma regressão. Não, pode não. Só pra ver como é que eu vou fazer. E não vai descer. Meu Deus. Como é que eu não vai fazer isso com as penas lá atrás? Tamo quase. De cílio que eu cortei. Você tá peludo. Vai começar bem aberto. Vai me coordenando, Gabriela, já. Vai me coordenando, Gabriela, já. Tu sente a música aí e vai fazendo. Dois, mei, já. Vem andando. Vem andando de lá. A gente se encontra bem aqui. Tchau. Chegamos aqui na concentração, gente Pra entrar, tá a primeira escola Aí a próxima escola é a nossa, a minha Que é a Vila Isabel E eu já tô aqui, ó Vou mostrar tudo pra vocês Tô muito feliz Olha os detalhes do carro Laura tá ali Descansando, sentada Porque o sapato tá apertado Olha aqui a alegoria Gente, agora eu vou mostrar o que é a Vila Isabel Gente, agora eu vou começar a me arrumar Acabei de receber a carta do carnavalês do Edson Pereira Eu tô muito feliz, muito feliz Vila Isabel, muito obrigada Vai ser lindo Tá chupendo Mais um desafio, né? Já não bastou o desafio Vila primeira vez Já chupendo Make é babado, viu? A make é babado Pri vai dar o nome Nos tons da minha fantasia E vai ser uma make bem over, é mesmo? Eu quero um negócio bem fácil assim mesmo Não quero uma coisa... Eu quero... Opa! Opa! Tô pronta, tô pronta. Tô pronta, agora eu vou entrar, cair e arrasar, bora! Tô pronta, agora eu vou entrar, cair e arrasar. Música Ai gente, foi isso Espero muito que vocês tenham gostado Os vídeos aqui no canal vão continuar Tem alguém assistindo até agora, até o final desse vídeo? Comenta aqui, assisti até o final Vai ter muito vídeo no canal Eu vou voltar bem ativa Porque realmente, no carnaval Eu trabalhei muito, muito, muito E não consegui gravar muitos vídeos Aqui pro YouTube, mas eu estava sempre Lá no Instagram, então Vai lá no meu Instagram que tem um monte de conteúdo Pra você, mas estou de volta Vou voltar com muitos Conteúdos, já comenta aqui embaixo Que você quer ver aqui no canal E vocês acreditam que o meu carnaval ainda não acabou? Eu vou passar o carnaval em Orlando Vou pro Carnabish Dia 6, então vai ter muito conteúdo em Orlando Comenta aqui embaixo que você quer ver Lá na gringa Um beijo, amo vocês Clique em gostei se você gostou Se inscreve aqui no canal Um beijo E até a próxima E até a próxima E até a próxima